De novo com esse cenário, é porque tá ali, cara Rapaziada, deixa o likezão insano, bora bater 1600 inscritos com esse vídeo aqui Então, deixa o likezão insano, tamo junto, é nóis Da minha, tá, que não tem Bora pro assunto do vídeo, o assunto do vídeo É o dia que eu fui no surf Pra quem não sabe, surf, surf é um negócio que vem no parque Que foi a primeira vez que veio pra, veio um surf pra minha cidade Que eu, que eu fui, é a primeira vez, né Então, rapaziada, a primeira vez que eu fui no surf, foi tipo assim, rapaziada Rapaziada, pra que que eu falo assim, tem de ver rapaziada, meu Deus É, gente, eu fui, ó, um belo dia, eu estava indo pro parque Aí, nesse dia que eu fui pro parque, eu vi O que é aquilo ali Aí, foi meu amigo que falou Ah, aquilo ali é um surf, é muito bom, eu Bora lá, não, mas primeiro vamos no chapéu Também nós fomos no chapéu, rapaziada Depois do chapéu, nós fomos cair de bate-bate Cair de bate-bate, nós foi no No surf E foi no surf Que eu pensei que era só uma coisinha Que de longe a gente vê que é Oh, meu Deus Aí, de lá, meu Deus, você vai ficar só Vou 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 Ficar Então, deixa o like desenhar aqui já no começo do vídeo Porque o vídeo vai ser muito top Então, bora lá Vez que eu fui no surf Foi tipo assim, gente Eu fui duas Uma Duas vezes Foi, foi duas vezes Foi uma vez Aí depois eu paguei pra ir de novo, né Primeira vez Ó, tu é doido, eu estava lá com o meu irmão O negócio dele, tá Que estava subindo assim, o negócio Mas só que estava prendido O negócio estava subindo E nós com medo O negócio subindo aqui Que a gente segura Que é um negócio que a gente se protege Meu Deus, muito top Você até é doido Mas beleza, bora lá Gente, ó Tô é doido Até é doido Vou passar o vídeo fazendo Todo vídeo todo Falando isso aqui Mas beleza Isso aí, bora É O dia que foi sair, gente Se você gostou, deixa o like Se você não gostou Deixa o like também Porque se não Se inscreve no canal Porque se você não se inscrever Você não vai ser um Alex Magic igual eu Que não vai ser Porque meu nome é Alex O de vocês não é Então Se for, deixa o like nos comentários Porque se não for É eu sozinho, né Então deixa o like São insano Tamo junto É nóis Sou muito lindo Tô olhando aqui na câmera frontal Porque eu sou muito lindo Meu Deus do céu Não tem mais bonito Que esse aqui Olá É eu Alô, meu parceiro Tamo junto Então, falou